Vem da França! Olhamos a imagem da serpente O povo da floresta, quilombolas de frente As paredes dizem poemas nos quintais Violetas, zumbis Chegam mais Mandelas, Marielas, Santo Dias, Chico Neves Marielas e outros AIS De volta a uma mesa Tudo o que vi, tudo o que eu fiz Agora com saudade Da hora e da vez Da voz e o violão Do nosso artista Neibar Varda, palavra, é o bar do frango Varda, virada, é o bar do frango Lugar de escolta coletiva Individualmente, santuário, liberdade Olhamos a imagem da serpente O povo da floresta, quilombolas de frente As paredes dizem poemas nos quintais Violetas, zumbis Chegam mais Mandelas, Mandelas, Mariguelas, Santo Dias, Chico Neves Marielas e outros AIS De volta a uma mesa Tudo o que vi, tudo o que eu fiz Tudo o que eu fiz Agora com saudade Da hora e da vez Da voz e o violão Do nosso artista Neibar Palavra, palavra, é o bar do frango Varda, virada, é o bar do frango Tá, 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 tá Agora é sua vez Veja a conta, hein? Valeu! Muito bom! Muito bom!